Se você está no mar, mergulhando, pode ouvir muitas coisas diferentes. Pode ouvir baleias, pode ouvir alguns peixes, mas tem um ruído que talvez ouça e que é difícil de explicar. Minha melhor comparação é com o som de estalidos. Quando a gente coloca cereal no leite, por exemplo, e quando chega perto das pedras fica mais alto. O que poderia estar causando essa dissonância bizarra debaixo d'água? E se você não está familiarizado com a área que está mergulhando, pode achar que tem algum tipo de máquina por perto criando esse som. Talvez um tipo de equipamento de sonar, ou um barco, ou um submarino. O sonar foi desenvolvido durante a Primeira Guerra Mundial para detectar submarinos alemães à espreita. Ele funciona emitindo ondas sonoras, que refletem em objetos sólidos, indicando tanto a que distância está o objeto, quanto o seu tamanho. Existem dois tipos de sonar, ativo e passivo. O sonar ativo, na verdade, emite sons debaixo d'água em uma frequência que o ser humano pode ouvir. Navios cargueiros, embarcações militares e de pesca em todo o mundo utilizam isso. Então, o sonar poderia ser a fonte do som misterioso? O problema com a teoria do sonar é que o sonar tende a acontecer em intervalos regulares, entende? Com um ritmo. Isso é bem diferente dos estalos que estamos ouvindo, que são esses ruídos constantes que ouvimos no fundo. Parece que não é um sonar. Se o ruído não é causado pelo homem, poderia ter uma origem natural? Sabemos que os golfinhos se comunicam oralmente. Também usam a ecolocalização na qual eles emitem cliques embaixo d'água. A ecolocalização dos golfinhos funciona da mesma maneira que o nosso sonar, ajudando-os a navegar, encontrar presas ou detectar predadores. Os golfinhos podem processar centenas de milhares desses cliques, segundo a segundo. E num ambiente que é turvo e escuro, isso é muito importante. Esse som poderia vir dos golfinhos. O problema com essa teoria é que, às vezes, esse som de clique acontece onde não há golfinhos. Então, tem que ser outra coisa. Um relatório militar da Segunda Guerra Mundial talvez tenha resposta. Ao largo da costa da Indonésia, a tripulação de um submarino americano ouviu o ruído estranho. Temendo que os estalos ameaçadores pudessem ser um dispositivo japonês projetado para interferir no sonar, eles relataram um incidente. Após um ano de investigações e centenas de testes acústicos, os cientistas finalmente identificaram o culpado. O responsável é bem pequeno. É um simples animalzinho minúsculo chamado camarão pistola. Então, como uma criatura tão pequena faz um barulho tão alto? Este é Billy, o camarão, a arma mais rápida do Oeste. Esse camarão pistola não parece tão espetacular até prestarmos mais atenção nas garras. As garras são bem grandes e bem fortes. E tem um mecanismo de carregamento e um mecanismo de liberação dentro delas. Primeiro, a garra é engatilhada. Uma metade tem a forma de um êmbolo, a outra de um encaixe. Mas essas partes não se juntam como palmas, emitindo um som. Essas duas partes se juntam com tanta força que a água é deslocada para fora dessa área, criando uma bolha. Se piscamos, não vemos. Para ver isso nitidamente, temos que acompanhar em câmera lenta. A bala de bolha infla e depois implode quase instantaneamente, gerando uma temperatura quase tão alta quanto na superfície do sol. Um clarão de luz, uma onda de choque poderosa e um estrondo. O camarão-pistola faz isso por dois motivos. Um deles talvez seja para atordoar a presa. Se ele faz esse pá na frente da presa, ela fica inconsciente e então ele pode pegá-la. Mas além disso, acredita-se que seja um meio de comunicação. Esses crustáceos que carregam armas vivem em grandes colônias escondidas no fundo do mar. Ou seja, o que podemos ouvir é o som de milhares deles, todos falando ao mesmo tempo. Dá para imaginar toda a conversa entre todos esses camarões em um recife. É isso que cria esse som constante de estalos, que parece ruído branco quando passamos bastante tempo debaixo d'água. Isso é muito legal. Eu gostei muito. Eu gostei muito.